A folha de alumínio O tunel O cesto A garrafa A caixa A caixa A caixa de chocolates O papelão O conteúdo O caixote O envelope O envelope O nó O nó O tambor de óleo O tambor de óleo Banchupan A embalagem A embalagem Cradar O papel O papel O papel A folha de alumínio A folha de alumínio A folha de alumínio O tunel O tunel O cesto O cesto O cesto O cesto O cesto A garrafa A garrafa A caixa A caixa A caixa de chocolates A caixa de chocolates O papelão O papelão O conteúdo O caixote O caixote O envelope O envelope O envelope O nó O nó O nó O nó O nó A caixa de metal A caixa de metal O tambor de óleo O tambor de óleo A embalagem A embalagem A embalagem A embalagem O papel O papel O papel A embalagem O Bloody O 정